Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de policial militar denunciado por integrar organização criminosa do Rio de Janeiro O policial militar foi denunciado no âmbito da Operação Calabar junto com outros 95 militares pelos supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva militar e corrupção ativa De acordo com o Ministério Público, o grupo teria também participado da venda de armas de fogo a traficantes do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro O acusado passou a usar monitoramento eletrônico e durante o curso das investigações foi flagrado dentro de um veículo com traficantes onde foram encontradas armas e vários pinos de cocaína De acordo com as investigações, o policial teria negociado a entrega de dinheiro com pessoa ligada ao tráfico Foi decretada a prisão preventiva do acusado e a defesa pediu a progressão para a prisão domiciliar, pois os outros réus já haviam obtido benefício No STJ, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, negou o habeas corpus e destacou que, embora existam condições pessoais favoráveis para a concessão do benefício como família constituída e residência fixa, após o flagrante com os traficantes durante a investigação, ele deixou de estar em situação de similaridade com os outros réus A sexta turma do STJ vai julgar as questões centrais do habeas corpus